William Silva, a nova onda do forró Se quer saber como estou Tô mal, eu não tô nada bem Se quer saber a verdade Tô mal, sem você sou ninguém Ando fugindo do mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo Meu coração Meu mundo acabou Acabou Quando você me deixou Por isso não me ligues mais pra saber Estou bem Já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar E você vai me entender Quando alguém perde o amor E você pra sempre É de a razão de viver Se quer saber como estou Tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal, sem você sou ninguém Ando fugindo do mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo Meu coração Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me deixou Por isso não me ligues mais pra saber Perde a razão Perde a razão de viver Perde a razão de viver É só se pôr no meu lugar E você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver E vem dançar, porra Vamos dançar, bora curtir aí Vamos, vamos, zoeira E a batida é pra levantar poeira Levante o copo e grita eu É só o ouro e as minhas se rendeu Vamos, vamos, zoeira E a batida é pra levantar poeira Levante o copo e grita eu É só o ouro e as minhas se rendeu E joga, joga Poco no chão Desce novinha É só ostentação Pra vinte e seis E o tibá Desce absoluto Pra as novinha Virar É só o ouro e as minhas se rendeu É só o ouro e as minhas se rendeu É só o ouro e as minhas se rendeu Vamos, vamos, zoeira E a batida é pra levantar poeira Levante o copo e grita eu É só o ouro e as minhas se rendeu É só o ouro e as minhas se rendeu Vamos, vamos, zoeira E a batida é pra levantar poeira Levante o copo e grita eu É só o ouro e as minhas se rendeu E joga, joga Poco no chão Desce novinha É só ostentação Pra vinte e seis E o tibá Desce absoluto Pra as novinha Virar E joga, joga Poco no chão Desce novinha É só ostentação Pra vinte e seis E o tibá Desce absoluto Pra as novinha Virar Bora botar pra moeda escorró Vem! Vem! Rosem! William Silva A nova onda no pó Ela dormiu O calor dos meus braços E eu acordei sem saber Que era um sonho Algum tempo atrás Sem te dizer Que eu não caí Nas suas armadilhas do amor Vem! E naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira Não levarei cinzas de rosa Nem pensei em contar Nem pensei em contar Os nossos segredos de amor E naquele amor E naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira Nัquica Diu A noite inteira A noite inteira A noite inteira Mãe inteira Mãe inteira Difícil demais e não consigo entender Tu me deixou e foi embora, eu fiquei na solidão E agora liga arrependida, diz que quer meu perdão Agora chora, chora, chora coração pedindo pra voltar E do quebrado não gola, eu já deixei de te amar Agora chora, chora, chora coração tá colhendo o que flotou Tu me deixou e foi embora, em busca de outro amor Alô paixão! Che, 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 che Nem as estrelas do céu e nem as ondas do mar O nosso amor se feriu e não quer cicatrizar Outro dedo pra dormir, no pensamento só você Está difícil demais e não consigo entender Tu me deixou e foi embora, eu fiquei na solidão E agora liga arrependida, diz que quer meu perdão Agora chora, chora, chora coração pedindo pra voltar E do quebrado não gola, eu já deixei de te amar Agora chora, chora, chora coração tá colhendo o que flotou Tu me deixou e foi embora, em busca de outro amor Agora chora, chora, chora coração pedindo pra voltar E do quebrado não gola, eu já deixei de te amar Agora chora, chora, chora coração tá colhendo o que flotou Tu me deixou e foi embora, em busca de outro amor Essa pra tocar nos corações apaixonados E do quebrado não gola, chora coração tá colhendo o que flotou William Silva, a nova onda do pó Pouco tempo atrás, nem era feio E eu andava no calçazinho vermelho A minha roupa era rasgada Eu tinha grana pra curtir com a mulherada Eu só comia arroz e feijão Feijão manhado com o bife do zonhão A minha casa era um barraco Eu tinha grana nem reboco, é só um carro Hoje em dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, eu sou cantor Ganhei fama, pouco dinheiro Com a mulherada, tiro onda de pageiro Hoje em dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, eu sou cantor Ganhei fama, pouco dinheiro Com a mulherada, tiro onda de pageiro Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Tô na boca do povo, meu sucesso é um veneno Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Até no WhatsApp meu Ibope tá crescendo Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Tô na boca do povo, meu sucesso é um veneno Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Até no WhatsApp meu Ibope tá crescendo O outro tempo atrás, o trem era feio E eu andava no calçazinho vermelho A minha roupa era rasgada Não tinha grana pra curtir com a mulherada Eu só comia arroz e feijão Acompanhado com um bife de zoião Na minha casa era um barraco Não tinha grana, nem reboco, é só um carro Hoje em dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, eu sou cantor Ganhei fama, pouco dinheiro Com a mulherada, tiro onda de pageiro Hoje em dia, tudo mudou O meu CD tá estourado, eu sou cantor Ganhei fama, pouco dinheiro Com a mulherada, tiro onda de pageiro Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Quando a boca do povo, meu sucesso é um veneno Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Até no WhatsApp meu Ibope tá crescendo Agora eu tô fadendo, agora eu tô fadendo Tô na boca do povo, meu sucesso é um veneno Agora eu tô fadendo, agora eu tô fadendo Bater no WhatsApp, meu embolho tá crescendo O telefone é 91236915 98279295 É só ligar! Guilherme Silva, a nova onda Tchê, 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 tchê Vamos fazer festa, vamos dançar forró aí Fim de semana vou sair com a mulherada Não quero saber de nada Vou fazer festa, alô rapaziada Não fica aí parado, William Silva tá chegando Com esse choque swingado Fim de semana vou sair com a mulherada Não quero saber de nada Vou fazer festa, alô rapaziada Não fica aí parado, William Silva tá chegando Com esse choque swingado Tá todo mundo dançando E o salão tá lotado A mulherada dança esse batidão Dançando chate colado Fazendo requebrada Elas requebram e descem até o chão Tá todo mundo dançando E o salão tá lotado A mulherada dança esse batidão Dançando chate colado Fazendo remolada Elas requebram e descem até o chão Então se liga aí meu truco A respeita essa lapada de forró Quem sabe dança quem não sabe só balança e eu vou arrojando nó Então se liga aí meu truco A respeita essa lapada de forró Quem sabe dança quem não sabe só balança e eu vou arrojando nó Relaxa aí Se liga meu irmão Agora o William Silva é assim que fica bom Relaxa aí Se liga no bom viver Se os paredão é bruto pode vir que eu sustento Relaxa aí Se liga meu irmão Agora o William Silva é assim que fica bom Relaxa aí Se liga no bom viver Se os paredão é bruto pode vir que eu sustento Fim de semana vou sair com a mulherada Não quero saber de nada Opa sim, falou rapaziada Não fica aí parado William Silva tá tocando nesse show de suingado Fim de semana vou sair com a mulherada Não quero saber de nada Opa sim, falou rapaziada Não fica aí parado William Silva tá tocando nesse show de suingado Todo mundo dançando e o salão tá lotado A mulherada dança esse batidão Dançando o show de colado, fazendo rebolada Elas é quebre e desce até o chão Todo mundo dançando e o salão tá lotado A mulherada dança esse batidão Dançando o show de colado, fazendo rebolada Elas é quebre e desce até o chão Então se liga aí meu truca Respeita essa lapada de forró Quem sabe dança, quem não sabe Só balança e eu vou arrochando o nó Então se liga aí meu truca Respeita essa lapada de forró Quem sabe dança, quem não sabe Só balança e eu vou arrochando o nó Relaxa aí Se liga meu irmão Agora o William Silva é assim que fica bom Relaxa aí Se liga no movimento Se os paredão é bruto, pode vir que eu sustento Relaxa aí Se liga meu irmão Agora o William Silva é assim que fica bom Relaxa aí Se os paredão é bruto, pode vir que eu sustento Pra tocar os paredão de som Vem, vem, vem Arroz, venganado Milham Silva, a nova onda do pó Alô, paixão É só cantando, é bem chorando No meu apartamento, só penso em você A saudade de um amor, e um dia me vem sofrer Sentimento não sei, mas doeu a paixão O amor me pegou, doeu no coração Quem me ama? Viver a paixão O amor Vem do coração Vem me amar Viver a paixão Viver a paixão Mas doeu a paixão O amor me pegou O amor me pegou, doeu no coração Vem me amar Viver a paixão O amor Viver a paixão O telefone é 9123 Viver a paixão 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 Você me pegou Você me pegou Você me beijou E eu voltei No espaço Com poeira da lua No sapato Viver a paixão Os pés estavam pulando calçadas Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos e uma estrada Dois pés juntando lata E aí eles tropeçaram em você Eles tropeçaram em você Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua no sapato Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira da lua no sapato É paixão demais! Pra tocar no seu coração O William Silva, a nova onda do pó E essa vai pras vaquejadas do norte de Minas É o William Silva, ao vivo E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Vamos dançar para balançar aí Sucesso E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Tô pensando em te ver E eu até já bem cantado em quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo Acho que levei o zero O louco toquei e falou Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver E eu até já bem cantado em quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo Acho que levei o zero O louco toquei e falou Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E o telefone pra contato é 9123-6915 Ou 9827-9295 Pode ligar que a gente vai, menino Aê, tá sem janado Só encher de derramar O William Silva A nova onda do forro M.A. Estúdio Busquei o brilho do seu olhar Mas não encontrei Procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Toda noite eu saio à procura Pra te encontrar Avança o vermelho do trânsito O verde é seu olhar Onde andará Onde andará Aonde andará Aonde andará Será onde ela anda Com quem está Aonde andará Aonde andará Aonde andará Será onde andará Será onde ela anda Com quem está Em quem andará 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 Aô, paixão danada Toda noite eu saio à procura Pra te encontrar Aonde andará 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 Com quem está, em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará O louco ele não é Ele fala errado porque nem estudado ele é O William Silva só fica louco Quando falta carinho da mulher Essa vai pras laquejadas Vamos dançar, vamos curtir aí O William Silva A nova onda do nó Alô, Carlinhos Produções Bora, velho Chegou o fim de semana, aumento de esmantelo Galera tá descendo pro caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama perto, só lá no frigobar, uísque e gelo Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama perto, só lá no frigobar, uísque e gelo Fiz uma boate no caminhão É só curção, é só curção Depois que corro o gado na competição Eu vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega, pega, é muito beija, beija As mina só tomando banho de cerveja, barra do caminhão Só toca desmantelo, William Silva tá tocando Balada do vaqueiro É muito pega, pega, é muito beija, beija As mina só tomando banho de cerveja, barra do caminhão Só toca desmantelo, William Silva tá tocando Balada do vaqueiro Chegou o fim de semana, aumenta o desmantelo Galera tá descendo pro caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama perto, só lá no frigobar, uísque e gelo Eu dou meu top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama perto, só lá no frigobar, uísque e gelo Fiz uma boate do meu caminhão É só curção, é só curção Depois que corro o gado na competição Eu vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega, pega, é muito beija, beija As mina só tomando banho de cerveja, barra do caminhão Só toca desmantelo, William Silva tá tocando Balada do vaqueiro É muito pega, pega, é muito beija, beija As mina só tomando banho de cerveja, barra do caminhão Só toca desmantelo, William Silva tá tocando Balada do vaqueiro É pra tocar em todas as laquecadas, os paredão de som E o William Silva, ao vivo William Silva, a nova onda do pó É pra coração velho danado Chorei, velho É o William Silva, ao vivo Lembra daquele garoto Que se pôr do seu lado Te ofereceu o recreio O sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola E escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu uma chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinham assinadas no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Pode trazer a pinga aí pra mim, bebê Vai ser demais, bebê Vem se apaixonar Lembra daquele garoto Lembra daquele garoto Que a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinham assinadas no cartão Romântico 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 Pra te mostrar que eu era Amônimo 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 Ei, ei, ei O William Silva vivo Falando de amor O William Silva, a nova onda do pó Alô, paixão Tchê, 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 tchê Só cantando, bebendo, chorando Pegue suas coisas que estão a perder Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair E agora arrependida quer voltar atrás Já deu Eu sei das suas mentiras mal contadas Desci, não acredito, mas encontro de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu O homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Já me cansei da brincadeira Chamo o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ô, sua péssia Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Vê se não acredito, mas encontro de fadas Não adianta alguém com bacharia Morreu, o homem carinhoso, fiel, que te amava Pego o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar E a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei da brincadeira Chamo o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar É paixão demais, hein, amigo? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí